Será que eu consigo pegar uns livros todos sem eles me caírem todos e sem me aleijarem? Claramente que não. Hoje vou falar de Sandman, escrito por Neil Gaiman e ilustrado por vários e diversos autores. Oh não, estraguei o livro. Que destino. Oh well, quem seja a favor de ter livros completamente imaculados de banda desenhada, não olhe aqui para este canto. Sandman, de Neil Gaiman, é uma série de 11 livros em português. Originalmente acho que são apenas 10, mas houve aqui um dos volumes que foi dividido em duas partes. Fiquei sem perceber porquê. Tinha resultado muito bem se tivesse junto, mas se calhar por causa das páginas e tal e impressão. Enfim. Ficaram 11 volumes. Basicamente o Sandman é a história do mestre dos sonhos. Nós vamos acompanhar e vamos descobrir mais sobre a sua vida e a vida dos eternos. E de toda uma série, um rol de personagens que está à volta desta história particular do Sandman. Foi uma viagem. Eu confesso que no final me adiantei às minhas companheiras de leitura nos últimos volumes. Ainda foram assim vários volumes. Nos últimos 4 ou 5 volumes. Porque eu fiz, cometi um pecado péssimo. Portanto, deixei-me levar pela curiosidade. E li as sinopses que estavam aqui, na parte de trás. Porque eu estava a ler um volume e achava que... Ah, isto é contos que seca. Contos em banda desenhada às vezes é pouco desenvolvido. Depois acaso até gostei bastante desse volume. Mas fiquei com curiosidade também a seguir o que é que vai ser explorado. Pronto, e descobri logo coisas que iam acontecer e então tive que ler o resto dos livros. Porque senão irei ficar-me a roer toda por dentro. Sem saber o que é que ia acontecer a Sandman e uma série de outros personagens. Nós vamos conhecer os Eternos. Os 7 Eternos. Que são o Sandman, a morte, o destino. Desejo, desespero, desespero, loucura, penso que em português é tipo delírio. Aliás, não é loucura, é delírio. E o 7 que eu não vos posso dizer quem é. Engraçado que em português fica quase tudo com D. Também não tinha percebido isso a não ser agora quando os nomeei. Portanto, é muito difícil ver a relação que estas personagens têm com umas com as outras. Porque supostamente os Eternos são irmãos. E é muito interessante ver essa parte. Foi uma das coisas que eu mais gostei da série. Também gostei muito das... Das Fúrias. Fúrias, acho que é o seu nome. Para já eu já gostava delas como personagens da mitologia greco-romana. Que basicamente são as parcas. As benevolentes. Portanto, as que fiam. O fio da vida. Eu adoro estas três personagens. Portanto, é... A primeira... A virgem. Que nem sempre significa que seja virgem. Mas a virgem, a minha da moça. A mãe. E... A crone. A velha. Mais ou menos. Em crone sou a melhor. Mas pronto. E eu adoro estas três personagens. Que acabam por ser quase como uma. Adoro os crossovers que existem nesta série. Aparecem personagens fantásticas como o Hellblazer. Que é o Constantino, caso não saibam. Que eu já gosto bastante também dessa DVD. Aparece também o Lucifer. Que eu ainda não li. Porque é uma série muito grande de banda desenhada. Eu sei que também tem uma série de televisão que é mais curta. Mas é uma série muito grande de banda desenhada. E eu ainda não... Pessoalmente ainda não investi em começar a ler tal coisa. Ainda tenho que voltar ao Constantino. Só que há um problema com qualquer uma dessas séries. E incluindo aqui a série do Sandman. Tem a ver com a arte. Para já a arte estava sempre... De volume para volume. Muda de artistas. O que por vezes pode ser cansativo. A única coisa que não muda é as capas. As capas são todas do Dave McKinney. São... É absolutamente fantástico. Tem... Está tudo relacionado com a Sandman. É do melhor do Sandman. Depois há alguns painéis bonitos. No meio de muita arte feia. Na minha opinião. Ou esteticamente não tão agradável. Em alguns casos até eu acho que não fica assim tão mal. Se a pessoa tiver em conta a história que está a ser contada. Mas existe uma discrepança muito grande. De volume para volume. E isso às vezes pode se tornar cansativo. Outra coisa que eu acho que é um defeito de algumas BDS e graphic novels. Mas eu percebo a intenção dos autores. Que tem a ver com usarem tipos de letra que não são propriamente a coisa mais legível do mundo. Mas o uso destes tipos de letra... O objetivo é fazer as pessoas sentir algo. Ou transmitir algo. Portanto, como não... Não há tanta descrição numa banda desenhada. Por vezes é usado esse... Esse método para transmitir isso. Como, por exemplo, se estivermos... Se os autores querem mostrar que este é um documento antigo. Portanto, usam um tipo de letra que faça lembrar os documentos antigos. E isso às vezes torna... Para o leitor torna-se conceitivo ler. Porque às vezes nós estamos literalmente a decifrar que raio de letra é aquela. E qual é o letra que vem a seguir. E por vezes torna-se frustrante. Isto acontece em alguns números. Infelizmente. Mas pronto. Como série. É daquelas séries. Lá está. É o problema de falar nisto como uma série completa. É que eu não vos posso falar do volume a volume. Porque a minha parte das histórias estão todas interligadas umas com as outras. Para mim foi um dos pontos... Grandes pontos positivos desta série. E há muitas personagens que aparecem, por exemplo, logo no primeiro volume. Prelúdios e noturnos. Que depois vão aparecendo ao longo das outras coisas. E portanto... Eu inicialmente... Eu comecei a ler isto quando saiu cá em Portugal. Estas edições. 2016. Acho que saiu entre os 2016 e os 2017. Salvo erro. Se não foi só em 2017. E eu comecei a ler. Estava a ler mais ou menos um livro por mês. E parei no quinto volume. Não sei muito bem porquê. Quer dizer, sei. Eu não gostei muito do quarto e do quinto na altura que os li. Porquê? Como eu estava a ler espessadamente. Comecei a ler certos e pequenos detalhes de, por exemplo, personagens que passavam de um volume para o outro. Mas que não estavam completamente ligados à história principal, mas eram personagens relevantes para a história principal. E depois não estava a perceber se cada um dos volumes iria ser uma história completamente independente de uma das outras. que são e não são porque o Sandman acaba por ser uma... Portanto, ao longo destes 11 volumes existe uma narrativa maior que acompanha toda esta história. Portanto, talvez o que faça mais sentido é preciso tentar ler o mais de seguida que conseguir estes livros. Que pode ser um bocadinho uma estupada porque, lá está, eu acho que alguns dos conceitos não são... Não quero dizer que sejam difíceis, mas alguns dos conceitos podem não ser a coisa mais simpática de entrar na nossa mente. Portanto, pode-se tornar cansativo a pessoa estar a ler todos os livros de seguida, mas é a maneira de não se perder certos detalhes. Perceber que há personagens que já apareceram anteriormente e que aparecem outra vez e que são relevantes para a história. Tudo aquilo que lhes está a acontecer ou que lhes já lhes aconteceu poderá ter repercussões na vida de Sandman. Apesar de quando estás a ler pela primeira vez não sabes que isso vai ser assim. Portanto, eu achei muito interessante. Portanto, também achei muito interessante algumas das reflexões que este livro, que esta série faz em relação aos sonhos e como os sonhos nos podem ajudar a viver a nossa vida, como também nos podem ajudar a fugir da nossa vida, como nos podem ajudar a superar coisas da nossa vida, como há pessoas que às vezes deixam de viver a vida para apenas sonhar. E toda essa parte eu achei extremamente interessante e que foi uma das componentes das várias desta história que eu gostei mais. Não acho que seja uma série que toda a gente vai apreciar. Primeiro, pela questão da arte estar sempre a mudar, segundo, porque eu acho que vocês têm que gostar um bocadinho de... Não necessariamente de mitologia, apesar de existirem várias mitologias que são mencionadas aqui, temos mitologia grega, temos mitologia nórdica... Essencialmente essas duas só. Mas... A pessoa tem que estar confortável com isso, em toda a gente estar. A pessoa tem que estar confortável com os conceitos de ver estes eternos. Mesmo que vocês não, quer dizer, vocês não têm que acreditar, não é nisso que eu estou a dizer. É porque fala de conceitos que muitas vezes nós temos preconceções sobre eles. E, portanto, eu acho muito interessante esta personificação do sonho, a personificação da morte, a personificação do delírio, do desespero, do desejo. Acho isso muito interessante, acho que é uma maneira muito interessante quanto às histórias e que também já percebi do pouco que eu li do Neil Gaiman que ele acaba por levar este tipo de escrita, este tipo de personagens, para outras coisas que ele escreveu e agrada-me, porque eu agrada-me esse tipo de narrativas. Eu gostei imenso. Tinha a impressão de que dei quase todos os volumes à volta de cinco estrelas, quatro e meia, cinco estrelas. Houve coisas que não gostei, por exemplo, há um que tem uma adaptação de Midsummer Night Dream, um dos volumes, como é uma das minhas peças favoritas de Shakespeare. Não gostei muito dessa adaptação, já da primeira vez que tinha lido não tinha gostado e agora continuo a não ser a minha coisa preferida destas histórias. Também existe uma adaptação da peça Tempestade, também do Shakespeare, mas essa eu ainda não li, agora por acaso fica com vontade de ler. Há menções, imensas coisas, mas algumas delas lá estão, não posso falar, porque eu acho que é interessante de ir lendo esta história e descobrir a história de Sandman e descobrir todos os caminhos de Sandman. Isto não está a ser misteriosa. É interessante fazê-lo, mas sem ir com expectativas, portanto, e descobrir a história dele à medida que ela acontece e não saber a priori certos e determinados detalhes. Isto é somente mais para o fim, que foi aquilo que eu li na parte de trás dos livros e depois fiquei, como? Como é que isto vai acontecer? E depois, hum, faz sentido isto acontecer. Gostei. Gostei. Está bem feito. Faz sentido para a filosofia das personagens, para a maneira de ser das personagens. Portanto, mais não digo. Digam-me se ficaram curiosos, se vão ler Sandman, se já leram Sandman. Também acontece muitas vezes na BD, não julguem a série toda pelo primeiro volume. Às vezes é preciso insistir um bocadinho mais com a história porque o verdadeiro desenvolvimento das personagens acontece às vezes no quarto ou no quinto volume. Felizmente, é uma série acabada. Eu ainda estou a ponderar se vou alguma vez querer ler outros volumes que foram criados depois, não só escritos, acho que uma parte do secretário foram escritos pelo Neil Gaiman, mas essa parte não tenho a certeza. Sei que há volumes sobre a morte, sobre a delírio, pelo menos sobre estas duas personagens, sei que existem. O que é engraçado é que fiquei com vontade de saber mais se foi sobre o personagem de Sespero. Não sei por onde, mas fiquei. Por hoje é tudo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.